Embalagens vazias, restos de comida, mato, lixeiras abarrotadas. Este é o cenário na Praça 9 de Julho, Zona Oeste de Bauru. O local deveria estar em ordem, mas a quantidade de sujeira evidencia que uma vassoura não é vista por aqui há bastante tempo. Eu venho trazer meu filho aqui na escola, no SESUB, né? E sempre vejo toda sujeira aqui. A senhora já viu recentemente algum funcionário varrendo, juntando lixo ou não? Algumas vezes, poucas vezes. Mas está sempre sujo. Além da sujeira acumulada, a praça precisa de pequenos consertos. O que o poder público não consegue fazer pode passar a ser responsabilidade da iniciativa privada. Pelo menos é essa a intenção de um projeto de lei que tramita na Câmara de Bauru. Pela proposta, quando uma empresa receber concessão de terreno municipal para se instalar na cidade, como contrapartida, terá que adotar uma praça ou canteiro de Bauru. Dentro da nossa lei, não existe nenhuma pegadinha, não existe nenhuma situação na qual o empresário não irá ficar sabendo de qual praça ou de qual canteiro público ou de qual espaço público ele terá que tomar conta. Porque, previamente, antes do projeto ser enviado à Câmara Municipal, o empresário deverá ser comunicado, chamado pela Secretaria de Planejamento e Secretaria do Meio Ambiente, e ser informado de que, para ele ter direito a esta área, para essa área ser concedida à sua empresa, ele terá que, entre outras atribuições, é ficar obrigado a cuidar de um espaço público. Pelo projeto, é a prefeitura que vai definir qual espaço público cada empresa vai adotar. O empresário que não cumprir poderá perder o terreno cedido pelo município. A medida beneficiaria a limpeza pública em Bauru, só que não agrada a todos. No passado, esta empresa começou as atividades numa área concedida pela prefeitura. Mas, para o proprietário, seria difícil conciliar o dia a dia empresarial com a má-utenção de uma praça. A iniciativa privada, nós, das empresas, já damos a nossa contrapartida. Nossa contrapartida é fornecer o emprego, arrecadação, veículos registrados no município de Bauru, para recolhimento de IPVA. A praça pública é parte do poder público, é parte da SEMA, ela que tem que cuidar. A gente já tem tanta coisa para lidar dentro da nossa empresa, e imagina agora eu ter que contratar uma empresa para cuidar de praça pública, de uma praça que me foi doada por causa da área que está sendo doada para a gente. Eu acho inviável, eu acho que a gente deveria repensar nesse projeto, fazer então aí um projeto de lei que se passe um valor mensal para a prefeitura, um valor fixo anual. Para o autor da proposta, os empresários não serão prejudicados e têm condições de colaborar com a manutenção das áreas públicas. Eu não acredito na oneração desse empresário, mesmo porque nós fizemos alguns levantamentos de custos, e esses custos são mínimos. O que a prefeitura não consegue fazer é porque ela não tem pessoal suficiente para atender todas essas demandas.